Boas amigos do meu canal no YouTube, hoje eu estou aqui para ensinar a fazer o chimarrão do abagualado, o chimarrão do Fábio Quaraí. Vamos começando pela erva, a erva mate mazute, a parceira de Fábio Quaraí, Grupo Abagualado. Aqui nós temos um pacote da erva mate e chimarrão, erva nativa sem adição de açúcar. E no outro pacote nós temos a moída grossa, também erva nativa, erva mate mazute. Eu misturo as duas ervas no porta-erba, eu misturo metade da moída grossa e metade da erva tradicional. Misturo as duas. Misturo mesmo, sou bem louco, eu que misturo. O ponto da água eu aprendi com o baitaca. Agora deixa eu estragar aí o que quero assim. O baitaca me ensina, que diz que tem que pôr a mão na chaleira e quando não conseguir mais firmar os dedos na chaleira é que a água está no ponto. Uma cuia de chimarrão e essa aqui até é uma personalizada do Chequete Bordone. Você molha as extremidades da cuia e bota fora o excesso da água. E agora que vai começar a magia do chimarrão. Coloque a erva, óbvio. Tem gente que ensina a colocar a erva até aqui, né? Até o pescoço da cuia. Eu vou ensinar diferente hoje. Olha até onde eu coloquei a minha erva aqui, ó. Um pouquinho, um pouquinho menos. Um pouquinho aqui pra cima do pescoço da cuia. Ó, dá uma olhada. Dá uma olhada. Eu vou virar mate, que eu acho que a outra coisa tá moderna, né? O pessoal não quer mais sujar a mão. Vira mateza. Ela vai mate mais. Aqui. Aqui, ó. Tá pronto. O barranco da água. Bom. Agora vem mais um segredo que eu aprendi com o meu amigo Márcio Fábio. É que esse aqui é um detalhe essencial pro teu chimarrão. Ó. Essa jogadinha aqui, ó. Na erva aqui, ó. Isso aqui é ouro, meus amigos. Isso aqui não tem pra pegar. Aquela jogadinha tá aqui, ó. E pronto. Aí, vem com a água no ponto. Aquela que a gente já... Deixou esquentar. No modo baitaca. Se estragar eu que quero assim. E fica levando. Passar sal, tá passando. Fazer espuma no chimarrão. Feito isso, ó. Espuma no outro chimarrão. Mais um segredo. Tu tampa a ponta da tua rumba, tira, ó. E enca até o fundo. E gira. Se a água baixar, é porque teu chimarrão não vai entupir. Se não baixar, é porque vai entupir. Opa. Essa aqui é uma fonte, ó. Fez um buraco. Daí. É só tomar o teu chimarrão com a era o amate. Mazute. Tá bueno? Então esse aí foi... Mais um vídeo pro nosso canal, aí. De como que eu faço o meu chimarrão no dia a dia. Espero que tenham gostado. Aí que tá, horas.